Música Salve galera, tranquilo Bom, voltamos aqui, anime clicker E tem algo que eu queria mostrar Mano, isso já aparece quando eu já chega aqui já Pra vocês Entramos no top 100 global Do anime clicker Moleque, isso em menos de um dia 23 horas e 28 minutos Chegamos aqui no top 100 Global do anime clicker Global, olha só E no emajon aqui com 59,75 DD de cliques Agora eu tô com 59,94, mas tudo bem Eu não teria passado esse cara do mesmo jeito Mas até o fim do vídeo quem sabe eu passo Como eu falei pra vocês, meu objetivo Nesse jogo aqui é o topo, tá ligado Eu quero algum dia chegar aqui Nesse topo aqui, o topo agora tá Muito difícil, tá tipo 3.96, 2.79 1.93, mas mano Nada é impossível Senhores Nada é impossível Em menos de um dia Entramos no top 100 global Desse jogo Vocês tem noção disso? Tipo, esse jogo já teve mais ou menos 10 milhões de pessoas que chegaram a jogar ele Se eu não me engano Acho que é isso Eles estavam comemorando até os 10 milhões de visitas ali Eles tiveram mais ou menos 10 milhões de visitas no jogo Então, bom Um jogo de 10 milhões de visitas E a gente tá entre os top 100 Dos que, né, tá ligado E eles lançaram até essa estrela aqui Pra comemoração dos 10 milhões Eu vou dar uma open nela aqui Olha lá 10 milhões de Levi 10 milhões de Armin Ah, é de ir até cantar Então, legal Vamos ver se eles são fortes Provavelmente não, né Vamos ver aqui É... É... É charo inicial É charo inicial Ele só... Acho que ele só vai virar raro Depois de um tempo Sei lá Mas eu não vou manter eles por enquanto não Não sei quanto tempo vai ficar essa estrela ali Essa aqui, por exemplo Já tá tipo... Já deu sold out E ela ainda tá aqui ainda Então, sei lá E eu tenho uma dela Detalhe bem importante Olha aqui, ó O meu... O meu McFlame Ele tá ali Por limitado Cara Então, bom Agora chegou o momento, galera Chegou o momento da gente não só roletar A gente agora pode roletar à vontade Eu consigo 96 decalhões de clip Por segundo E quando eu ativo um boostzinho Olha só Olha isso aqui, irmão Mano Olha esse bagulho subindo Tá em 59 Eu falei pra vocês que até o final do vídeo a gente pode passar o caro, né Pra vocês Bom, não sei quem não confiou aí Mas se alguém algum dia não confiou, mano Olha o tanto de rebirth que eu tô agora 44 quintalhões, velho 44 quintalhões, velho É muita coisa, mano E, bom Eu vou continuar dando mais e mais rebirth ainda, mano Meu objetivo agora é dar rebirth a cada 1.33 DD Aí ele vai 500 quadralhões de rebirth, tá ligado? E meu objetivo agora é conseguir chegar pelo menos no rebirth de 60 milhões, isso Que aí a gente vai ficar muito forte Muito, muito forte Aí eu viro top Mano, eu entro no top 3 do jogo com toda certeza do mundo Bom, mas o que eu quero ver agora que é o auto-open Vamos ver Que o auto-open agora vai cantar Oh, verdade Meu Deus do céu Não, não cancela Ai, meu Deus Meu Deus Quase que eu faço bosta Calma Nossa senhora Quase que eu faço bosta Aí, pronto Agora sim Agora eu posso dar o auto-open à vontade Eu posso ficar aqui dando o auto-open, velho O quanto tempo eu quiser, tá ligado? Posso pegar quantos míticos eu quiser Posso tentar focar no secret Eu posso fazer literalmente o que eu quiser Porque, bom Agora sim Eu tô muito forte no jogo Tipo Essa azoletada aqui não é nada pra mim agora É literalmente não é nada Essa azoletada é nada pra mim Nada E assim, agora o meu próximo objetivo Como eu falei pra vocês É tentar chegar no top Pelo menos no top 3 global Que é de... É acima do D, né? Do DD que a gente tá A gente tá no DD Acho que é um acima Porque DD deve ser 12 milhões, tá ligado? Uma coisa assim É um acima que é tipo 13 milhões Eu não sei como falar isso Mas tipo É acima, tá ligado? A gente sabe que é acima É bem acima E a gente consegue descer por clique Então, bom A gente consegue quase... A gente consegue 200 DC por clique, cara É muita coisa Agora o meu objetivo vai ser tentar fazer Pegar um secret daqui Fazer mais Mythical Shines, tá ligado? Se eu conseguisse fazer Mythical Shine de Robux Eu até faria Mas vou falar um bagulho pra vocês Eu não quero gastar dinheiro Foi mal Essa é a truva aí Se eu fizesse Mythical Shine de Robux Aí sim eu voaria Na lista ali Vamos supor Ah, gasta Sei lá 10 mil Robux Tenta fazer tudo de Mythical Shine Aí, mano É sem jeito Esquece Não tem nem comparação Com o nível de força Que eu conseguiria chegar nesse jogo aqui, mano Mas eu já tô muito feliz Do fato de ter entrado no top 100, velho Oh, verdade Eu queria ir no servidor público, mano Pra ver a reação dos outros Eu queria muito ir no servidor público Eu acho que eu vou no servidor público Pra ver a reação de todo mundo Eu quero muito ver a reação dos outros, velho Muito, muito mesmo, mano Muito Eu vou entrar no servidor público Só pra gente ver a reação dos caras Aí, entramos Será que alguém vai falar do top 100, mano? Alguém vai lá procurar? Cara, eu tô orgulhoso por isso Foi mal Mas alguém tem que falar Ó 84 em cliques É, pois é Será que a gente acha mais alguém que tá no top por aqui? Velho, acho que não, né, mano? Ou se achar Vai ser muito massa Será que a gente acha um cara que tá, tipo, top 1 daqui? Seria muito massa Muito, muito massa, mano Vamos ver aqui Que a gente tem alguém por aqui Deve ter, né? Ô, louco Não tem ninguém no novo mundo? Onde que eles estão? Onde é que tá todo mundo, velho? Ô, será que quando eu digito algo no chat aparece alguma coisa? Deixa eu ver Não, aparece só meu nome Droga Eu sei que apareceria alguma coisa Que merda Que droga, cara Ah, o Gabriel tá aqui Ah, vou mostrar pro Gabriel, então Vou mostrar pro Gabriel isso aqui Quero muito, Gabriel, ver isso aqui Quero muito Muito, muito mesmo, velho Vai ficar tipo Uau Como assim, mano Tu entrou nessa merda já Tipo, em menos de 24 horas jogando Ó o Gabriel aqui Aí, Gabriel Olha aqui Ó o 84 cliques em cima da minha cabeça Vem cá ver o negócio Cola aqui, cola aqui, cola aqui Vem cá ver Olha só Olha só, olha só Olha só Cadê ele? Olha aí Olha o top global aí 10 top global Olha lá quem tá em 84 Cara, pelo menos eu entrei no top 100, velho Cara, olha lá Nemadjom com 59 DD, velho Boa É Conseguimos, né, mano? Conseguimos, né, cara? Eu falei que eu ia começar a jogar esse jogo Que eu ia ficar bom nessa merda, velho Eu falei que eu ia começar a jogar Eu ia ficar bom nessa porcaria desse jogo, cara E bom Aqui Estamos nós Tô começando a ficar bom Não tô bom, mas tô começando a ficar bom, tá ligado? Tô no top 100 já, velho É muita Pra mim é muita coisa Pra quem, tipo, em menos de um dia Chegou no top 100, velho Literalmente E assim eu cheguei em menos de um dia no top 100, cara Caraca No top 100 mais No top 100 mais fodas do servidor Eu consegui chegar em menos de um dia Cara, o que eu conseguiria Mano, a questão é O que eu conseguiria fazer em 3, 4 dias Sei lá Eu acho que eu conseguiria chegar ali no top 3, cara Eu acho que eu conseguiria Talvez Espero que as pessoas não trajam harder Depois de eu falar isso aqui Porque, bom Meu objetivo é chegar ali no top 3, tá ligado? Eu quero muito Olha Abriu um Shiny Mellow What? Ah, não Meliodas Nossa, eu jurei que era alguma coisa diferente Eu quero tentar pegar o Secret daqui Um amigo meu falou que pegou E falou que o Secret daqui é a Deidade Suprema Aliás, eu tenho algum boost pra pegar Deixa eu dar uma olhada Tem, eu posso nenhum Não é nada Agora tem que abrir 10k de stars Pra ter um boost aqui, velho Então, eu quero tentar pegar o Secret daqui, mano O Secret daqui Pelo que eu vi É a Deidade Suprema Se for a Deidade Suprema, esse bagulho vai ser muito foda, mano Muito, muito, muito foda Caraca, velho Muito, muito Realmente muito foda Onde consegue Shiny? Ué Cara, é na sorte de Deus Ou pelo menos é, sei lá Ou você, tipo Grafita 1 No meu caso, eu não tenho a sorte de Deus Então, Grafita 1 Eu queria tentar pegar o Secret daqui, cara Será que se eu deixar uns 10 minutos roletando Eu consigo pegar alguma coisa útil? Ô, tá com alto céu, né? Aí é foda Aí é difícil porque eu não tenho muito slot pra ficar brincando assim Aí, pronto Aí fica difícil, né, mano? Não tenho tanto slot pra ficar brincando assim, mano Pra mim, o que não é O que não é, tipo, mythical E o que não é, tipo Sei lá, é Ó o gold É o meu primeiro gold Vou jogar fora não O que não é mythical E o que não é Eita, pô Não O que não é mythical E o que não é E o que não é secret Não vale de nada, mano Eu quero mythical ou cico Um dos dois Se não vier nem um dos dois Não vale de nada, mano Pode ser shiny do que for Pode ser o caramba 4 Se não vir mythical Ou vir alguma outra coisa Pra mim não vale de nada Olha lá Tem um... É, o bom que eu peguei bastante No pinto do bagulho de ontem, né? Que teve de 4 vezes Eu consegui pegar muito mythical Aí eu fiz, tipo 3... 2 mythical shiny É, fiz 2 mythical shiny E depois eu vou trocar ainda The King por outros mythical Se eu fizer shiny Com certeza eu vou trocar Porque o The King é o... É o rei Arthur, né, cara? Foi mal o rei Arthur, mas Cara Se o Ban é o rei das fadas, né? Fazer o quê? O homem é o rei das fadas, né, mano? A gente não tem muito o que fazer Caraca Será, velho? O que a gente... Ah, velho Será que a gente consegue pegar Esse secret daqui, velho? O quem pegou o secret Me falou como que é o secret Foi o Breno Ele pegou o secret Ele me falou Mano, o secret é a deidade suprema Eu queria muito pegar o secret daqui Eu já consegui uma coisa muito foda Que foi entrar no top 100 Tá ligado? Isso pra mim foi tipo UAU Eu consegui algo muito da hora Mas agora eu quero tentar mais, mano Eu quero tentar pegar o secret daqui Que se eu pegar o secret daqui Eu consigo substituir pelo menos um rei Arthur do meu time E colocar um personagem mais útil no lugar dele Que vai ser o secret Ó, pegamos outro mítico Legal Ah, quanto mais mítico, melhor, velho Isso é true Quanto mais mítico, mais próximo eu chego de fazer o mítico craftar O mítico craftar O mítico shine Que aí eu tenho tipo Full mítico shine no meu time Isso é muito bom também Mas tá foda, né? Tá difícil Eu diria que tá bem difícil Bem, bem difícil Cadê aquela sorte lá Que vinha tipo 4 mítico shine seguido, velho? Ó, cara Salve, chapu Então Eu acho que eu vou deixar roletando, galera Vou dar uns 10 minutinhos de roletada aqui E vou ver o que eu consigo arranjar O que vocês acham? É bom, né? Não faz mal Uns 10 minutinhos de roletada A gente não precisa mais se preocupar Antigamente a gente precisava se preocupar, né? Agora a gente não precisa mais se preocupar Eu posso roletar aqui à vontade Quanto tempo eu quiser Que eu ainda vou ter clique E meu clique vai estar sempre aumentando Olha lá Meu clique nunca vai abaixar, velho Eu posso estar roletando E meu clique nunca vai abaixar Ele vai ficar sempre aumentando E aumentando E aumentando E não vai parar de aumentar, velho Caraca Que foda Cara, isso é muito foda, velho Daqui a pouco eu chego em um decalhão já Provavelmente Daqui a pouco eu chego em um decalhão Vai ser o próximo rebirth que vai vir Aí depois disso aí Vai aumentar mais ainda os cliques Mais ainda mais forte E é isso Basicamente Bom Cara Eu só preciso do secret daqui Pelo amor de Deus Eu só me dê um secretzinho Bom, galera Eu vou deixar roletando aqui Vamos ver quanto O tempo que a gente tiver de double clique Vai ser o que eu vou deixar Tá, a gente tem 7 minutinhos de double clique Eu vou deixar o restante todo de double clique Só na roleta O tempo que a gente tiver de double clique Vai ser o que eu vou deixar É, galera Acabou o double clique E eu não consegui o secret daqui, cara É muito difícil, velho Sério Eu acho que eu vou conseguir o secret daqui no pit, velho Pra ser muito sincero, mano Tipo Muito, muito sincero mesmo, velho Porque Olha quantos letados já dei Já dei 1.28k E até agora Eu nem vi a cor do secret daqui E olha que eu peguei bastante coisa até Olha só Eu consegui aqui nessa zoletada Vários... No caso Deixa eu te dizer aqui Põe ele aqui Eu consegui vários mythical, tá ligado? Eu consegui o king e tal Inclusive esse king aqui Tá mais forte do que o do do shell Caraca, que foda Nossa senhora Que foda Tá mais forte do que o do shell Eu posso... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tá Por 1 eu não posso ter 100% de chance De fazer um mythical shine Cara, eu acho que chegou o momento De eu me desfazer dos sucunas, velho Pra ser muito sincero Mesmo eles tendo A passivinha que eu fiz e tal Eu vou desfazer dele O killwall só não vai me desfazer Porque foi o meu primeiro mythical shine É... Esse coitado que já me desfiz Já me desfiz É shine, mas... O... Demon Lord Meliotas Cara, ele é muito fraco Eu vou tirar do meu time Tirar do meu time não, né? Eu vou, tipo... Deletar ele, tá ligado? Porque ele é muito fraquinho Então eu vou deletar ele, mano É... E Arthur, então... Bom... O que eu vou fazer agora Vai ser o seguinte, mano Eu vou... Ó, acabei de dar mais eber Eu vou... Talvez eu... Olha, eu tô quase evoluindo Minha posição lá no... No top de clique Ou já evoluí Porque eu tô com 61... Deixa eu ver... 61DD, acho que eu já evoluí, não? Deixa eu dar uma olhada Só pra ter certeza Mas acho que eu já evoluí já Deve estar em hashtag 83 Deixa eu ver aqui Deve ter subido... Deve ter subido uma etapa Ou não subiu ainda Ah, não... É, um 60... Tô com 61 O cara tá com 63 Caraca, será que ele tá jogando? Eu não me lembro Ah, se ele tá 63 antes Bom... Mas enfim, galera É... Caraca, o top 1 Ele se chama narrow mode Ele tá evoluindo Ele tá com 4 Antes ele tava com 3 Bom... O que eu vou fazer agora Eu vou continuar aqui Já o que eu tô fazendo Clicando igual um idiota E... Eu vou tentar pegar... Sei lá Mais Mythical Shine Ou Secret E a minha ideia vai ser Fazer um time full secret Eu quero muito que vocês vejam Aí no time full secret Porque aí seria muito foda Se o time full secret Tipo... Deixaria eu... Não ficar com tanto medo Assim de jogar Alguns personagens fora Tá ligado? Igual o Ryudo Shell E tal Eu posso tentar colocar ele Pra craftar Eu posso tentar colocar Pra craftar O... Vários King Tá ligado? E fazer algo melhor ainda Então... Bom... Eu vou deixando o vídeo por aqui Se tiver curtido Deixa aquele gostezão Eu queria só avisar isso pra vocês Entramos aí no top 100 Tá ligado? Agora o objetivo é Subir mais ainda Quanto melhor a gente... Quanto mais a gente subir Melhor vai ser Então o meu objetivo aqui Vai ser subir mais ainda A gente tá tipo... No penúltimo mapa do jogo O último vai ser agora de feiti Eu tenho certeza absoluta que dessa vez Eu vou ter dinheiro pra entrar nele Porque esse aqui era um UD Provavelmente o outro vai ser... Mais de um UD Vai ser tipo... Um UD, né? Um UD calhão Acho que vai ser um DD Dozilhão, por verdade Vai ser um DD Então como ele vai ser um DD Eu tenho certeza que eu vou conseguir subir nele, cara Absoluto que eu vou conseguir chegar nesse mundo ainda E bom... Eu vou deixar o vídeo por aqui Se tiver curtido Deixa aquele gostezão Bom, e foi assim que eu me tornei Top 100 global do Anime Clicker Em literalmente menos de um dia É isso Até o próximo vídeo Fui!